E hoje, gente, a resenha é muito babada, mas é muito, muito, muito babada. É um produto extremamente top, tava louca pra testar, né? E eu recebi pela The Insiders, que é o La Roche B3, gente. Isso aqui é o Serum Retinol da La Roche com B3. E eu não tô sabendo lidar com isso, é muito luxo. Ele é um produto caro, sim, ele regula entre R$180 a R$250,00. O bolso chora porque a pele ama e ele é maravilhoso. O bolso é tão caro, gente. Realidades. De vez em quando me perguntam, né? Às vezes eu testo uns Sérum bem baratinhos. Ah, Ju, ele resolve rugas. Eu digo assim, gente, Sérum baratinho normalmente são ótimos hidratantes. São ótimos Sérum pra hidratar a pele. Ajudam, às vezes, um pouco a clarear as manchas, tudo. Dá um pouco a clarear as manchas, tudo. Porém, pra algumas rugas, algumas manchas, precisa de um produto bem mais potente. Aí entra a La Roche, ou então os produtos mais caros. Eu sei que não é pra todos os bolsos. É uma parcela pequena da população. Mas é um produto maravilhoso. Que se você puder juntar dinheiro, poder parcelar, até porque rende bastante bem, vale super a pena. Eu peguei uma colinha aqui da internet. Infelizmente, eu não tive tempo pra fazer colinha no caderno e não ver se calinha da internet mesmo. Pra falar um pouquinho mais dele. Ele é um concentrado anti-rugas e uniformizador e restaurador. Ele é ótimo pra peles mais maduras, assim. Eu já tô na 30... 1... Né? Porque esse vídeo vai depois do meu aniversário. Então, tô gravando antes do meu aniversário. Mas eu faço aniversário essa semana. 17 de janeiro é meu aniversário. Podem dar muitos parabéns. Então, eu já tenho 31 anos. Então, é muito legal uma galera na casa dos 30 pra cima começar a usar ele. Você com a pele muito nova pode dar um efeito reverso e não muito legal. Ele é ótimo pra rugas acentuadas e regularidade da pele e fotoenvelhecimento. Tem retinol, vitamina B3, água termal da La Roche-Posay. É um serum e um cuidado anti-rugas, uniformizador e restaurador. Com alta eficácia nos resultados e máxima tolerância em peles sensíveis. Ele é ótimo e feito pra peles sensíveis. Então, se você tem a pele mais madura e sensível, pode usar sem medo de ser feliz. Ele tem uma formulação exclusiva que combina retinol puro, vitamina B3, água termal para reduzir rugas acentuadas. Então, pra você que me perguntou uma vez, rugas acentuadas, resolve com esse serum? É o serum da La Roche que vai ajudar a cuidar disso. Uniformiza a textura da pele. Sim, se você tá com uma textura irregular, muitos poros, ele é ótimo para isso. A combater o fotoenvelhecimento e devolver a firmeza que a gente vai perdendo conforme os anos. E uma textura cero, não oleosa e de rápida absorção. Aplica-se de duas a três gotas no rosto e pescoço. Use em associação tópica com produtos de fotoproteção diária. Como assim? Ju, usa olho à noite, durante o dia, muito protetor solar. Sempre! Os principais benefícios dele. Reduz as rugas. Uniformiza a tonalidade e textura da pele. Combate o fotoenvelhecimento e melhora a firmeza. Já falei isso tudo pra vocês. Ele é incrível. Sério. Falar um pouquinho do retinol puro. É reconhecido como os ativos anti-idade mais eficazes da dermatologista. Atua na correção de sinais de fotoenvelhecimento. Comecei exatamente com aqueles primeiros sinais ou aqueles sinais já médios de envelhecimento. Ele ajuda a tratar rugas acentuadas. Textura, como eu falei, quando a textura da pele não tá muito legal. A tonalidade, quando a pele tá manchada. Ele ajuda muito a regular isso, né? A clarear e a uniformizar o tom da pele. A liberação progressiva de retinol prolonga os efeitos de correção anti-idade. Respeitando o limite da tolerância da pele sensível. Então, ao mesmo tempo que ele trata tanto a pele, ele tem um limite. Então, se você tem a pele sensível, você não vai ficar com a pele vermelha. Você não vai ficar com a pele estranha. Ou então, tem uma reação muito forte ao usar ele. A vinetamina B3 é um ativo pra melhorar a barreira da pele e ajuda a reduzir a pigmentação fotoinduzida. Aquelas manchinhas de sol horríveis que a gente não gosta. Sim, ele vai ajudar a tratar e a clarear elas. E a água termal, que é aquele calmante que suaviza, né? Cuida e trata da pele. Eu tenho usado ele há um mês. Ele rende bastante. Eu uso todo dia à noite. Nas duas primeiras semanas, como eu comecei a usar ele? Um dia sim e um dia não. Eu tava usando de novo o ácido glicólico. Peguei uma colíquia na gaveta. Eu tava usando o ácido glicólico. Já tava há um mês já usando um dia sim e um dia não. Aí eu parei por uns dias e comecei... Eu usei só o ácido hilarônico. E comecei a usar a vitamina B3. Comecei um dia sim e um dia não. Depois de duas semanas, eu comecei a usar diariamente. Eu passo... Eu limpo a pele com o tônico. Passo minha vitamina C. Pode usar sempre que eu sou feliz. As duas juntas. E quando a vitamina C seca, eu venho com ele e passo. Ele vem uma cor mais clarinha, mas depois ele dá uma oxidada. A marca mesmo fala que isso acontece. Tem 30ml e como eu falei, duas, três gotinhas rendem bastante. Eu tô usando há um mês, mais ou menos. E ele ainda tá bem cheio. Não dá pra ver, mas ele tá bem cheinho. Então, apesar de ser bem caro, ele rende bem. Eu uso noturno, gente. Pelo amor de Deus. Você não vai me passar isso durante o dia e sair na rua. Você vai usar isso à noite. E durante o dia, você lava o rosto e passa bastante protetor solar pra proteger. Até porque você tá usando um produto pra tratar de mantes, pra tratar de rugas. E aí você vai me pegar e eu vou usar ele no sol. Claro, a vidente vai dar efeito rebote e vai dar ruim. Então, assim, é um tratamento muito bacana. Em relação às rugas, gente. Eu sempre tive umas ruguinhas na testa e eu senti que já deu uma diferença gigante. Aqui também eu tenho isso aqui bem marcado e também já senti uma diferença. Em relação às manchas, eu não posso dizer nada. Até porque eu já tava tratando algumas manchas com alguns outros produtos. Tem resenha aqui no canal da Adalabo, vitamina C, que ajudam muito a clarear a mancha. Então, eu já tava com a tonalidade da pele já normal. Então, eu mesmo, eu verifiquei isso. Em poros, eu tava com meus poros bem abertos. Eu já senti uma diferença que não tô com mais tanto poro aberto. Em relação às rugas, né? Que estavam bem marcadas. Principalmente testa essa linha, né? Esse bigode chinês. Eu já senti uma diferença enorme. É um produto caro? Sim. É um produto bem caro. É bom? Sim. É muito bom. É excelente. É maravilhoso. Realmente dá uma diferença enorme na pele. Trata, cuida muito bem. É aquilo. É um investimento. Vai durar uns... Acredito, uns dois, três meses ou até mais, né? Com pouso noturno, usando duas gotinhas por dia, né? Eu acho que rende até uns quatro meses. Então, é aquilo. Você vai fazer um investimento pra cuidar de você. Não estou te obrigando a comprar. Se você não tem condições, não compre, gente. Não vai se endividar por causa de um produto. Mas, é... Vale a pena testar. Se você tem uma condição, se você pode parcelar, IPM. Sempre tem grandes promoções. Eu vi que a média dele é entre 180, 250, 250. Eu vi na farmácia aqui perto de casa. Mas, na internet, você consegue por 180, ainda tem aqueles cupons de desconto e tudo. Então, consegue até com um preço um pouquinho melhor. E vale super a pena. Se você puder, gente. Pelo amor de Deus. E, assim... É... Do glicólico e ele, você acha que também não é bacana. Então, eu acho que com ácido aluônico, vitamina C, eu acho legal. Posso ter... Você está falando besteira. Mas, eu acho que não é legal misturar tantos ácidos assim juntos. Então, é isso. Espero que tenha gostado. Eu amei demais participar dessa campanha. Estou muito apaixonada nele. Foi um luxinho. Quando isso aqui acabar, eu vou sofrer loucamente. Mas... Vamos ver o quê? Gente, vocês assistam muito os meus vídeos. Dão muito like pra poder ter dinheiro pra comprar. Sério, é muito luxo. Da La Roche, por sei. Da The Insiders. Eu já testei o Cicapax. Que ficou na minha rotina. Eu já uso o Cicapax quase 4 anos. Eu não uso 100. Agora é esse. Ai, Senhor. Eu amei muito. Muito, muito. Muito mesmo. Acho que vai rolar um investimento futuro. Estou falando. Assistam muito os vídeos. Assistam todos aí. Dão muito like. Comentam muito. Então, é isso. Espero que tenham gostado. Clique em gostei. Se inscreva no canal. Se você tem 20 anos ou mais. Indique para as amigas nessa faixa de idade. Podem usar. Se você tem pele sensível. Ele foi feito pra vocês. É aquele carinho. Aquele cuidado perfeito. Pra pele mais madura. Pra peles sensíveis. Que vai dar aquele up. Vai ajudar. Sim. Ele cumpre o que promete. Então, é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.